Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800-0001111 ou acesse nosso site centraldeassinaturasky.com.br Aqui no EcoEstádio, a pita. Roger Goulart, começa o jogo. Botafogo e Jota Malusselli já estão correndo atrás da bola. 0-0-0, olha o Botafogo chegando pela ponta esquerda. Leandro, cruzamento, opa, tira a zaga, impressionante. A bola quase sobra para o Alamota. Voltou para o Gustavinho, chuta para o gol, a bola bateu na zaga. Quase o gol do Botafogo, a chance mais importante por enquanto. E com o pessoal da Shop Zero, olha o Botafogo. Daqui a pouco eu falo da Shop Zero, cruzamento. Segundo pau, a bola bate na zaga. O zagueiro tira na verdade, coloca para escanteio. É escanteio para o Botafogo, cobrar. Conseguindo assistir direto aqui de Curitiba, hein? Torcedor do Botafogo, olha a falta cobrada, a bola vai para fora. Olha, tiro de meta para o Fábio cobrar. E também o Alex Silva, Juninho bateu. A bola passa tirando tinta, impressionante essa bola do Juninho. Eu vi a gente em TV, mas vamos para o jogo. Vamos tentar resolver isso. Olha o Cleitão, campo de ataque do time do Jota Maluceli. Tira a gente, pelo amor de Deus, hein? Aí não dá a zaga do Botafogo. Vamos segurar a emoção da gente aqui. Voltou para o Tomás. Tenta o cruzamento, segundo pau. Cabeceia ali o jogador Marcelo Soares, a bola vai para fora. No Soares, pela ponta esquerda. Cruzamento, a bola na área, passou pelo Bruno Batata. O árbitro não marcou o pênalti. Os jogadores do banco, ele quer o Botafogo. Volta para o Juninho, aí o Juninho está livre. Dominou, olha a chegada da marcação. Ele chuta para o gol, a bola bateu no Borobi. Voltou para o Juninho. Tenta o chute, Juninho. Chutou para o gol, a bola bateu na zaga. Bateu no Borobi, estava impedido. Partiu para a bola. Bola na área, de cabeça. Opa, o árbitro anulou, hein? A bola entrou, o árbitro acabou marcando o impedimento do ataque do Jota Maluceli. O Tomás toca no meio com o Camisa 10. Ceará chuta para o gol, gol. Gol do Jota Maluceli. Ceará. Sem marcação no meio de campo. Alex Silva está fora. Olha o Botafogo, lançamento para o Borobi. Dominou o Juninho. Chuta Juninho. A bola bateu em cima da zaga. Vai saindo para escanteio para o Botafogo. Nós estamos com a internet 3G. Cruzamento, escanteio. Vai para a área de cabeça, o César Gaúcho. O time do Jota Maluceli chegando. Chutou para o gol. A bola passa por cima. Fábio fez a defesa. Faz o segundo contra-ataque. Cuidado aí, defesa do Botafogo. Na marcação, o Fernando. Marcelo Soares gingou. De perna esquerda, colocou na área. Passou pelo segundo pau. Vai dominar o Bruno Batata. Evitou a saída. Na área, cruzamento para o Ceará de cabeça. Cabeceou para fora. Doni vai arriscar. Lançamento para o Bruno Batata. Aí não. Tira a zaga do Botafogo, Igor. Coloca para escanteio. Lançamento em profundidade para o Capixaba. Olha o perigo. Cruzamento. Segundo pau para o Bruno Batata. A bola sobrou para o Jeterson. Vai tentar chutar. Fintou. Bateu. Defendeu, Fábio. Defendeu, Fábio. Salvo. Lançamento para o Fernando. Vai tentar o cruzamento. A bola bateu na zaga. Escanteio para o Botafogo. Fintou o zagueiro. Escorregou ali. O Leandro voltou. Colocou na área. Bola para o Borébi. Domina. Bateu para o gol. A bola vai para fora. Álvaro toca para o Juninho. Foi rápido a cobrança. Juninho para a área. De cabeça. Borébi. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol do Botafogo. Aí, gente. Borébi. Gol. É do Botafogo. É do tricolor de Santa Cruz. Borébi. Empata o jogo na casa. Nos 32 minutos desse segundo tempo. Empata o jogo aqui em Curitiba. O Botafogo está ressurgindo da cinza, torcedor. Vamos acreditar que dá para virar esse jogo. Número 3, o Leandro. Cruzamento? Aí não, gente. Ai, meu Deus do céu. Que perigo. Lamota pela ponta direita. E o árbitro apita, amigo. Fim de jogo. Fim de jogo aqui na cidade de Curitiba. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800-0001111 ou acesse nosso site centraldeassinaturasky.com.br.